Atenção a DEI que cumpre mandados de prisão agora. O Matheus Oliveira vem ao vivo com a gente para contar que a operação é essa, hein, Matheus? Pois é, Manu, são 64 mandados judiciais cumpridos em 13 estados, inclusive aqui em Goiás. 11 de busca e apreensão aqui no estado de Goiás. O delegado William Brett está aqui com a gente, vai trazer todas as informações. É uma operação de apoio realizada aqui no estado, né, delegado? Eu queria que o senhor explicasse quais crimes estão sendo investigados, inclusive em outros estados, né, não só em um local específico, né? Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, a Polícia Civil do estado de Goiás, por meio do grupo de repressão às telenatas e outras fraudes, bem como aos demais grupos da DEIC, deu apoio hoje à Polícia Civil de Santa Catarina, ao Ministério da Justiça e a outras 11 polícias em conjunto para deflagrar essa operação e desmantelar uma grande organização criminosa voltada para a prática de furtos mediante fraude eletrônica. Essa organização conseguiu invadir a conta bancária de uma prefeitura pequena do estado de Santa Catarina e ali subtraíram mais de 600 mil reais. Após essa subtração, ocorreram diversos atos de lavagem de capitais para ocultar esses valores que deflagrou nesses 64 mandados cumpridos em três estados no Brasil. Quais são os alvos aqui no estado de Goiás? Qual é a participação deles nesses crimes? Bom, aqui nós tínhamos alvos, tanto pessoa física quanto jurídica, que estavam diretamente ligados à lavagem de capitais. Quais são as cidades onde esses mandados foram cumpridos aqui no estado? Hoje nós cumprimos oito mandados em Goiânia e três mandados em Anápolis. Agora, interessante que o senhor falou em três estados do país, né? Ou seja, é uma verdadeira organização criminosa mesmo, né? Eles lavavam dinheiro em vários estados. Exato. A Polícia Civil de Santa Catarina pode dar mais detalhes, mas ao que nos foi passado, eles têm essa especialidade na lavagem de capitais com aquisição de diversos bens e essa pulverização por diversos estados. Ok. As investigações imagino que vão continuar, né? Não houve nenhuma prisão aqui no estado, né? Possivelmente outros mandatos foram cumpridos em outros estados também, mas agora qual será o próximo passo? O apoio da delegacia aqui do estado já foi prestado? A investigação seguirá por parte da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Santa Catarina, ligado à DEIC da PCSC, e certamente, diante de todo esse material arrecadado, haverá mais fases, possivelmente mais fases, e nós estamos aqui à disposição para poder cooperar com qualquer polícia que seja, demonstrando, sim, a interação entre as polícias no combate ao crime organizado. Obrigado, viu, delegado William Bretz, pelas informações. Então é isso, Manu, a gente vai continuar acompanhando, como disse o delegado, todo o material que foi colhido e apreendido aqui em Goiás servirá para o decorrer das investigações através da Polícia Civil lá de Santa Catarina, que está à frente desta operação. Manu, volto com você. Obrigada, Matheus, pelas informações ao vivo para a gente aqui, então, no Goiás. Uma hora a respeito dessa operação que está acontecendo neste momento.